Caio, tem uma news agora que é o seguinte, tá rodando isso aí, tem um vídeo até que o Gabriel tá com ele lá Que é o seguinte, a Bíblia verte óleo nos Estados Unidos Tá sabendo do cara que a Bíblia dele sai óleo, olha lá E eu li a matéria, sabe, falando Ele deixa ela guardada dentro do óleo também, não é? Não, primeiro eles tem um grupo de oração dentro de uma casinha, de um lugar E começou a sair óleo pela parede E depois começou a sair pela Bíblia Levaram o óleo pra um químico Você que leu a matéria, conte pra nós Tô contando aqui, aí o químico disse que tinha as características de óleo mineral, mas não foi fabricado O químico não sabe a origem desse óleo, ok? Levaram pro cara, isso é o que eles tão dizendo E aí ele alega também que foi orientado a ler Romanos 12 1 e 2, ok? E que Deus disse pra eles que estão lá dentro Que eles deveriam distribuir esse óleo pra quem pudesse Gratuitamente E foi isso que eles começaram a fazer, ok? Aí vão criar uma outra fila universal de peregrinação pelo óleo Um novo mover Aí segundo ele, Caio, há alegações de que o óleo curou câncer em estágio 4 Um braço quebrado e câncer no pâncreas Isso assim, olha, é igualzinho o relicário católico Eles são católicos até A igreja católica é especialista em criar esse tipo de fila de milagres De lugares santos, de relíquias santas que derramam sangue, que choram Esse aí é um grupo carismático, católico, certamente Com certeza Então é óleo É óleo Se fosse um grupo de contrição Seria lagre Uma bíblia que chorava Sim É de acordo com a psique do grupo Com a psique coletiva, né? Coletiva do grupo Claro Então, por exemplo, quando começou a teologia da prosperidade no Brasil Sabe qual era a onda? Qual que era a onda? Qual era a onda de ascensão de pobre A mais básica Dente de ouro Naquele tempo Era o dente de ouro Dente de ouro Era o bituração de ouro Isso Aí veio todo mundo dizendo Olha, eu ganhei dente de ouro Tava orando, ficou tudo com dente de ouro Tá cheio de gente ali Quem tem mais de 50 anos Sim Lembra Que em 1990 Até mais ou menos 92, 93 A onda Do dente de ouro no Brasil E em toda a América Latina Foi simultânea Pra todo lado Era sinal do batismo de prosperidade E milhares de pessoas Vinham me mostrar os seus dentes de ouro Me perguntavam o que era aquilo Até que um dia eu comecei a falar Que eu achava que aquilo era um fogo estranho Era uma falsificação Era um produto de grande sugestão E de conexão com o inconsciente coletivo Que criava uma expectativa coletiva tão grande Que não só as sugestões se manifestavam de maneira poderosa A gente não tem a menor ideia O que o poder das nossas mentes é capaz de produzir e de fabricar E que aquilo se manifestava Mas não haveria de durar Não haveria de durar Porque era um fogo estranho Era só um fenômeno Não era uma graça divina Tinha nada a ver com Deus Tinha a ver com o inconsciente coletivo Com o adensamento dos desejos De um determinado tempo Zeitgeist Isso tem um poder materializante Extraordinário Conclusão Eu mesmo pedi a um amigo meu Que deve estar me assistindo agora ao vivo Porque ele já está quieto Aposentado em casa Meu dentista Por boa parte da minha vida Pedi que ele desse uma olhada naquilo E tinha muitos clientes Que chegavam lá Dizendo que tinham recebido dentes de ouro E o exame que ele fez Daquele material Mostrava Que era um material Da pior qualidade possível Um negócio quase indesignável Mas não tinha consistência Para permanecer Era bijuteria? É Além do que Se Deus De última geração eletrônica no braço do cara Que faltava essa parte Eu dormi e acordei com isso aqui Com uma mecânica fera Aí eu ia chamar o pessoal Dos caçadores de ovnis Para explicar O que é que não fez de cara Então É mais um relicário É mais uma ressurreição Dos mitos dos cruzados É mais uma relíquia templária É mais uma superstição coletiva Porque a palavra que flui Olha o que cura Não sai de um livro Impresso em algum lugar Nem brota como óleo das paredes de um templo Mas se manifesta na vida Se manifesta pela palavra de vida Que sai da nossa boca Pela palavra viva Pelo abraço real Pelo carinho sincero Pelo poder de Deus Indo direto Olho no olho Das pessoas E não através De resinas mágicas E que transferem o olhar Do criador Para as criaturas E para a fenomenologia Supersticiosa e mágica Então Eu não estou aqui Para ser contra A fé Eu só estou dizendo Que isso não é fé Isso faz parte De uma crença Crença É a manifestação Básica Fenomenológica Da credulidade Involucrada Por elementos Fenomenológicos É fenômeno Sendo batizado De divino Agora a fé Ela vai tomando Ela vigora Ela já foi naturalizada O pessoal já nem fala nela Porque ela já é um pressuposto Por isso você ouve falar Cada vez menos Por quê? Porque já habita A pressuposição De saída De saída Que é aquilo Então não precisa nem do dente Para impressionar mais Os novos Os cristãos Evangélicos Que nasceram Do neopentecostalismo E também De quase todo O movimento evangélico Que ficou assim Dos últimos 25 anos 30 anos Quem foi se convertendo Já foi se convertendo A partir desse pressuposto Eles não se convertem A partir do pressuposto Da graça De que não há barganhas Com Deus Porque tudo está feito Não, isso aí É a coisa mais difícil Que terá de entrar Depois na cabeça deles Que é a porta estreita É, demais Aí eles vêm Logo E de saída Com essa pressuposição Que foi naturalizada Está no discurso embutido Já não precisa mais ser um tema Ela já é um pressuposto A teologia da prosperidade Já não é um tema Já está no DNA Ela se tornou um pressuposto Ela está no DNA Dos evangélicos E está no DNA De todas as Teologias supremacistas Que creem que Se Deus é por nós Haveremos de ser ricos E poderosos Porque nós somos Cadeça e não cauda Ponto Esse é o pressuposto Meu Deus Então o cara já se converte Tomado de arrogância De intolerância E de soberba Ele já se converte No inferno Isso Olha a Vjuns Tomado de arrogância